Ela é uma estrela radiante, que faz a noite ficar bela, brilha feito um diamante, quando ela pintar na tela. Ela é linda, ela é fantástica, ela é doce, ela é meiga, ela é amiga, ela é simpática, seu nome é Cidia. Gente, boa noite! Ah, pode ser um pouquinho melhor. Boa noite, gente! Melhorou só um bocadinho, viu? Só um pouquinho. Vamos tentar de novo? Vamos tentar. É aquele boa noite corintiano que eu quero. Pode ser boa noite palmeirense, pode ser boa noite São Paulino, não tem problema. Boa noite, gente! Isso, maravilha! Mais uma vez aqui no restaurante Feijão de Corda, original do Ipiranga, onde nós estamos comemorando oito anos do programa Cidinha Veiga e Convidados, segundo especial. Esse mês nós vamos ter o mês todinho, homenageando grandes talentos que passaram pelo nosso programa no decorrer desse ano, recebendo grandes amigos também, e eu quero dizer para você que tem muita coisa hoje maravilhosa para nós curtirmos juntos. Quero agradecer a minha equipe todinha, muito obrigado pelo carinho, Fabinho, o anjo fotografia, o anjo da minha vida, Jorge Meirelles também presente, Jaime Dark lá no som, Wellington, Fabiane, enfim, todo mundo. Michel, muito obrigado pelo carinho. E lembrando você que nós estamos transmitindo pela TV Guarulhos, TV Osasco, TV Mogi e também a TV Mantiqueira. E agora você confere aqui nos nossos caracteres mais 17 canais de TV. Nós estamos apresentando em 21 canais de TV para você o programa Cidinha Veiga. Vamos agora receber essa banda que é um sucesso. Eu quero que vocês aplaudam com muito carinho o Busão do Forró. Isso é Bulsão do Forró, ao vivo pra você! Chega, cheiro! Oh meu Deus do céu, pra onde é que ela foi? Oh meu Deus do céu, tô berrando que nem foi Oh meu Deus do céu, tô aqui de bar em bar Vou encher a cara até quando ela voltar Oh meu Deus do céu, pra onde é que ela foi? Oh meu Deus do céu, tô berrando que nem foi Oh meu Deus do céu, tô aqui de bar em bar Vou encher a cara até quando ela voltar Ela foi embora sem dizer adeus Aí meu coração perdeu o rumo Ela deixou em bar em bar em bar em bar Ela deixou em pranto os olhos meus Viver sem ela eu não me acostumo Oh meu Deus do céu, pra onde é que ela foi? Oh meu Deus do céu, tô berrando que nem foi Oh meu Deus do céu, tô aqui de bar em bar Vou encher a cara até quando ela voltar Meu coração tá no laço fechado A cada dia aperta um pouco mais Tô me sentindo de quatro a riado Meu Deus do céu, pra onde é que ela foi? Meu Deus do céu, tô aqui de bar em bar Vou encher a cara até quando ela voltar Dormi na sombra, a boiada passou Fiquei na estrada comendo poeira Pisei em falso, o chão desmarcou Agora estou agarrado na sombra Agora estou agarrado na peixe Oh meu Deus do céu, pra onde é que ela foi? Oh meu Deus do céu, tô berrando que nem foi Oh meu Deus do céu, tô aqui de bar em bar Vou encher a cara até quando ela voltar Segura as pontas, que agora é busão do forró, meu parceiro Ao vivo Ui, isso é busão do forró É busão do forró, ao vivo Chega cheia Tá virando moda, tá, tá virando moda Vitamina pro coroa, é, menina nova Tá virando moda, tá, tá virando moda Vitamina pro coroa, é, menina nova Um garanhão que tem fama, jamais pode fazer feio Touro bravo, puladouro, nunca deita com arreio Um coroa boa pinta, não perde seu galanteio E aonde tem gatinha, o coroa tá no meio Tá virando moda, tá, tá virando moda Vitamina pro coroa, é, menina nova Tá virando moda, tá, tá virando moda Vitamina pro coroa, é, menina nova Vitamina pro coroa, é, menina nova Já virou moda, menino O coroa tá gozando as novinhas É busão do forró, ao vivo Chega cheia A paixão não tem idade Quando o coração atenta Tem menina de dezoito Com coroa de quarenta O coroa tá na moda O pior colchão esquenta Eu já vi mulher de vinte Com coroa de cinquenta De sessenta De setenta De oitenta E de noventa Tá virando moda, tá, tá virando moda Vitamina pro coroa, é, menina nova Tá virando moda, tá, tá virando moda Vitamina pro coroa, é, menina nova Tá virando moda, tá, tá virando moda Vitamina pro coroa, é, menina nova Tá virando moda, tá, tá virando moda Vitamina pro coroa, é menina nova Busão do forró Essa mulher tá cada vez mais linda, esses gatos também Obrigada Tudo bem com vocês? Tudo ótimo Tava com saudade, né? Mais um ano juntos aqui No programa Cidinha Vem Convidados Completando agora oito anos E Busão do forró sempre firme e forte Firme e forte, te parabenizando Por esses oito anos aqui, viu? Obrigada Tá aí, a gente tá firme e forte Enquanto a gente aguentar, nós estamos por aqui, né? Deixa eu passar pra cá Que eu quero convidar uma pessoa que eu tenho um carinho todo especial Eu acho ele Eu falo isso sempre Eu até converso isso com o Assis Eu acho ele um profissional maravilhoso Digno de respeito E eu quero receber Esse cara que eu gosto muito Nerivan Silva Tudo bem, meu amor? Tudo bem? Alguém presta o microfone pro Nerivan? Nossa, depois dessas palavras, né? Não, mas vocês sabem que eu te amo Sabe? Sim, nós nos amamos Pode, né, Jac? Pode, claro Nós nos amamos, né? Nós nos amamos Verdade Como diz o outro Entre etapas e brigas nós vivemos nos amando Verdade Mas ainda bem que a gente tem mais Não, entre etapas e beijos, né? Entre etapas e beijos O que eu falei entre etapas e brigas é normal Não O ano passado você participou do nosso especial final de ano também, né? Entre etapas e beijos Mas nós somos mais beijos do que tapas Mais beijos do que tapas Pois é, eu estive com vocês na festa bonita do troféu Do Nerivan também, do Festa Popular E você com a gente aqui Sempre que eu mobilizo o Nerivan pra trazer o busão Eles estão sempre firmes com a gente Isso é maravilhoso E eu gostaria de chamar a Milu E a Nina Pra receber Ó, o busão do forró recebendo o troféu Destaque 2017 Obrigada Do programa Cidinha Veiga O nosso coração E eu quero que o Nerivan seja portador Do nosso carinho Do certificado Nerivan Silva Do programa Festa Popular Obrigado Vou guardar lá no meu escritório Vou colocar no escritório Toda vez que você olhar pra gente Você lembra que tem que trazer o busão aqui Verdade Com certeza Obrigado Parabéns pela sua luta Pelos oito anos Obrigado Você é uma vencedora É uma guerreira É uma batalhadeira Somos sobreviventes desta luta Sobreviventes Mas isso é porque a gente gosta do que faz Não é verdade? Trabalha com amor Com amor É o que eu falo A gente sabe que rendável não é Mas o carinho e a gratificação Desse público é que conta tudo Não é verdade? Verdade Eu quero que a Jaque dê o telefone Senão o nosso patrão fica bravo Telefone pra contratar a busão do forró É com a NS3 Eventos No 011 São Paulo 98406 5402 98406 5402 Ou então Cidinha É só entrar no www.busaondoforró.com.br Que lá tem agenda de show Tem as redes sociais do busão Tem foto Tem tudo Perfeito Eu sempre tô corujando lá Tá maravilhoso E dia 7 de setembro Sim Dia 7 de setembro Gravação do DVD Pode passar o endereço Está convidada Está convidadíssima Será na choperia do juiz? Eu já coloquei na agenda Já coloquei na agenda Choperia do juiz Imperador Rua José Garcia Lá na Penha Perfeito Todo mundo convidado Todo mundo Dia 7, não é isso? 7 de setembro Veridade Muita novidade no DVD Muita surpresa Muita coisa boa São segredos Segredos Adoro segredos Então vou lá correndo Meu gato Obrigado pelo carinho Você continua lindo Cabeleireira Eu ouvido a meia-noite no ouvido Eu gamo Quantas horas agora aí? Falta pouco Falta pouco Falta alguns minutinhos 30 segundos Para meia-noite Tchau Tchau Cidinha Obrigada Antes que isso aconteça Tchau Muito obrigado Vamos aplaudir Ivan Silvio Busão Fone 2414-1104-2414-3133 www.mjlubrificantes.com.br O restaurante Feijão de Corda O original Convida você e sua família Para desfrutar de horas agratáveis Deliciando pratos típicos do norte e nordeste Como baião de dois Carne de sol com mandioca na manteiga de garrafa A cozinha brasileira também se faz presente Com 30 pratos de carnes grelhados E 26 tipos de peixes grelhados E ao molho Restaurante Feijão de Corda Ipiranga O original Aceitamos todos os cartões de crédito e débito Direção Túlio Bota e Alexandre Ligue 112062-1120 WhatsApp 947024748 Acesse nosso site www.feijãodecordaipiranga.com.br Avenida Nazaré, número 400 Ipiranga, São Paulo Quando se trata de qualidade O Varejando Ferro não fica de fora Armações em aço, colunas, vigas, vergalhões, malhas e telhas E não para por aí Preparamos uma super promoção em colunas Pop Gerdau Peças de 6 e 7 metros Promoção válida somente para produtos retirados na loja Varejando Ferro Avenida Otávio Braga de Mesquita 2136 Jardim Monte Carmelo Guarulhos Fone 011-2402-4011 2402-2862 Acesse nosso site www.farejandoferro.com.br Você canta e ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado e ainda não tem gravadora? Venha para a gravadora Grava Music do Brasil A sua gravadora Envie o seu material Grava Music arroba gmail.com Ou ligue 3532913378 Roberto, obrigado Carlos e Cristi aqui presente O pessoal do Bar do Valeu Cristiano César Pai e Canhoto também presente Pique Massaro Jean Resende Tanta gente linda hoje Prestigiano O oitavo aniversário do programa Cidinha Vengue Convidados Aqui no restaurante Feijão de Corda Original do Ipiranga Nós vamos receber Eu quero que alguém me dê uma revista Por gentileza Nós vamos receber essa dupla Que essa dupla Ela esteve presente Aqui Capa esse mês Da revista Folha Sertaneja Saiu a edição novinha Todo mundo tem na mesa Pode levar para casa E é uma revista que Além de informações comerciais Ela também tem bastante conteúdo Tem uma coluna de psicologia Uma coluna de beleza Da Lúcia Cabelereiros Bastidores da TV Coluna com Marcelo Franco Por aí E muita A coluna de pet shop Tem muita coisa Tem bastante conteúdo E eles foram capa Já é sucesso aqui Em todos os lugares E agora com a revista Vamos receber eles Sadi e Santori Pisa, 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 pisa Nosso alho devagar Pisa, pisa, pisa Nosso alho devagar Uê, uai Nosso alho devagar Que se não a tábua quebra E o bailão pode parar Uê, uai Nosso alho devagar Que se não a tábua quebra E o bailão pode parar Quando chego no rodeio Pra ir embora Não tem hora Meu cavalo é marchador E não precisa de espora O mate me cumprimenta As meninas me namoram Meu coração está ali Por isso não vou embora Pisa, pisa, pisa Nosso alho devagar Pisa, pisa, pisa Nosso alho devagar Uê, uai Nosso alho devagar Que se não a tábua quebra E o bailão pode parar Uê, uai Nosso alho devagar Que se não a tábua quebra E o bailão pode parar Pisa, pisa, pisa Nosso alho devagar Pisa, pisa, pisa Nosso alho devagar Uê, uai Nosso alho devagar Que se não a tábua quebra E o bailão pode parar Uê, uai Nosso alho devagar Que se não a tábua quebra E o bailão pode parar Tem histórias pra contar Tem histórias pra contar Que se não a tábua que se não a tábua quebra E o bailão pode parar O erro, que se não a tábua que se não a tábua que se não a tábua quebra E o bailão pode parar Sadi e o bailão pode parar Sadi e Santori Família com a luz do seu amor Com a luz do seu amor Você foi heroína Você foi heroína, foi guerreira Batalhou a vida inteira pra cuidar dos filhos seus Por isso, quando eu falo na senhora Eu me sinto nesta hora Bem mais próximo de Deus Mãe, quando estou longe de casa A saudade criaça se me pede pra ligar Pra descansar meu coração e o pensamento Quero saber nesse momento Como a senhora está Mãe, na alegria e na tristeza Manteve a sua nobreza Sem nunca perder a fé O filho que tem da sua mãe o carinho Só segue o mau caminho Nesta vida se quiser Você foi heroína, foi guerreira Batalhou a vida inteira Pra cuidar dos filhos seus Por isso, quando eu falo na senhora Eu me sinto nesta hora Bem mais próximo de Deus Você foi heroína, foi guerreira Batalhou a vida inteira Pra cuidar dos filhos seus Por isso, quando eu falo na senhora Eu me sinto nesta hora Bem mais próximo de Deus 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 Sadi e Santori Tá bombando já a revista com vocês na capa, viu? Vocês viram? Que aliás, ficou chique demais, né? Vocês ficaram lindos, aliás, vocês são lindos Ficaram mais bonitos na revista, porque a revista é minha Opa, isso é bom Cidinha, satisfação gostosa de estar com você aqui Pois é O pessoal reúne aqui, é tão gostoso, né? É muito bom, esse público é maravilhoso Ali ó, tá a turma do Gaúcho, Luiz da Seico, todo mundo Aí ó o Gaúcho também, do Jornal Sertanejo, maravilha Só tem gente bonita Só tem gente bonita e gente boa e talentosa, não é não? É isso daí Cidinha, parabéns, parabéns pelos 18 anos Visual novo Então, você viu, é que eu tava na Espanha agora, né? E foi pra Espanha Pra Espanha de Capela de Guaxapé E não deu tempo de cortar a barba Mas tá tudo bem Mas tá bonito, gostei, gostei Tá charmoso, não tá? Tá certo Tá vendo só Quando é que nós vamos lá naquela fazenda lá? Eu só vejo vocês se divertindo na fazenda e eu que é bom, fico em casa Aliás, eu vou convidar você pra fazer umas contas Pagar, aliás, pagar umas contas pra não olhar Não, pagar a conta eu não quero não, fico Ah, eu nem, eu tenho que pagar a conta pra não olhar Não, eu quero ir me divertir, pagar a conta Você quer ir pagar a conta? Não, gênio Não quero não Mas Cidinha, você tá convidada a próxima vez que a gente for pra lá A gente vai ver É que você tem uma agenda muito extensa também É difícil bater os horários, né? Mas a gente precisa arrumar isso Não, mas nós vamos marcar uma hora Não, vamos sim Não, não é fazenda, é meia... Não, é uma fazenda gostosa, gostosa Meu amor, eu queria que vocês primeiro desse o telefone de contato Quem quiser levar o show É importantíssimo Isso é importante E importante também falar do patrocinador Eu também acho Ô Santori, é com você, não me faz isso? Santori, você que é o responsável Quando começa a falar Ele é que é o homem do dinheiro ou ele só divulga o homem do dinheiro? É só o homem, só que fala É só o homem que fala, o homem do dinheiro e tá aí, ó Ô, Cidinha, o homem e a mulher do dinheiro Ah, tá, aonde? Cidinha, eu queria convidar os novos amigos que a gente tá fazendo aqui hoje Pra curtir o nosso Facebook nosso também Sadie Santori Sertanejo, pode entrar lá A gente tem várias coisas que a gente tá postando lá E é legal pra nós também Muito bom E saber que o nosso próximo CD também tá vindo aí A gente tá em estúdio fazendo um novo CD Mas você sabe que não é só trabalho, né? A gente precisa trabalhar e fazer alguns shows também Com certeza E o nosso telefone São Paulo, 11, 0 operadora 11 2946-1557 Repita, repita Repetindo 2946-1557 Com a sua permissão Pessoal da Duvão Tintas Abraço É, um abração O nosso diretor técnico também Que tá por aqui hoje O seu Matheus Cadê ele? Matheus e a família Abraça eles Muito obrigado pelo carinho, viu? Seja bem-vindo sempre O químico responsável do Rafael também Que tá conosco aí Um abraço a todos eles Um abraço grande E lembrando aí Que a Duvão Tintas, né? Tá também na nossa revista E apoiando o trabalho de Sadie Santori Que, aliás, eu quero agradecer de coração Cidinha Veiga Por ter colocado na revista do Bom Tintas Com certeza Mas a gente precisa incentivar quem incentiva, não é isso? Mas não tenho nem dúvida Que, aliás, mais empresário deveria patrocinar vários artistas Com certeza E a nossa cultura precisa disso, né? Não tenho nem dúvida Eu quero passar pro lado de cá Pra convidar a Edna pra ficar no meio de vocês dois E entregar a vocês o nosso coração E a dupla Sadie Santori Que, aliás, a Edna é nossa amiga É, então, tá vendo? Dele e água E eu quero que vocês guardem com muito carinho Que a dupla receba muitos outros aqui no nosso programa Além de outros programas que nós sabemos que vocês recebem Que, aliás, na minha humilde mesa Santori, quantos troféus tem lá? Fala, Santori Estamos com os três mais recentes, né? Os nossos, né? Os do programa Ah, que maravilha Cidinha, a gente quer parabenizar você Você que é uma batalhadora da música também Dá oportunidade pra várias artistas que estão começando, hein? Que Deus ilumine os seus passos Que traga Faça sempre esse trabalho bonito que você faz Pra encher uma casa na terça-feira Você sabe que é muito difícil E você está sempre com esse programa gostoso Bom de ver E a gente espera que, se Deus quiser, você tenha êxito também Em tudo que você está fazendo Que a gente vê que você faz de coração Tá bom? Obrigada É o que eu digo O êxito e o sucesso Não é estar numa TV top O êxito e o sucesso É estar aqui, ó Com esse grupo de amigos Sempre presente junto com a gente É a família Esse é o sucesso É a família que se forma do programa Cidinha Veiga Legal E a gente quer parabenizar você De tudo que você tem feito aí por nós Né, Sadi? Obrigada Sadi, Cidinha Você morre no nosso coração Você corta o homem O homem fala demais É, pois é, homem Não fale muito, não Deixa ele falar Fala da Duvão mais uma vez, homem Blá, blá, blá Vamos até, então Parabenizar também a Duvão Tindas Que está nos segurando as pontas lá A gente tem trabalhado bastante A estrada, você sabe que não é fácil Não é barato Não é fácil, não E a Duvão está sempre segurando o rojão lá E a gente está mandando a conta para a Duvão E é interessante estar falando deles também Duvão, tintas especiais Para o Brasil todinho Né, vernizes especiais também Fala o telefone da Duvão também Telefone, é 0 operadora 11 29155011 Liga, liga para lá, gente Vai pintar a sua casa, né? É tinta de casa? Aliás, quer dizer Automotiva Para vocês que trabalham com decoração Vidro Agora ele não para É só ligar para a Duvão É só ligar para a Duvão Que tem a solução Não, mas fala Que tipo de tinta? É automotiva? É tintas para decoração para vidro Decoração E tintas industriais Valeu, pessoal da indústria Abraço Beleza Fala que eu vou visitar o pessoal lá na Duvão Gente, vamos aplaudir Sadi e Santori Tchau, gente Valeu, Brasil Tchau Gente, vamos para um rápido apoio cultural E eu volto Já, já Rapidinho Ela tem o dom Ela tem o dom Ela é verdadeira Ela é verdadeira Ela representa Quem representa Representa a mulher brasileira Uma empresa que preza pela qualidade e bom funcionamento de seu veículo lhe oferece qualidade MJ Lubrificantes Super troca de óleo e filtros Rua Bezerra de Menezes 475A Bairro Tranquilidade em Guarulhos Fone 2414-1104-2414-3133 Site www.mjlubrificantes.com.br Eu estou aqui mais uma vez com o Gomes da Fotomag Colchões Tudo bem, Gomes? Boa noite Muito bem, graças a Deus Prazer te receber novamente Principalmente porque você vem dar uma dica maravilhosa Para as pessoas sobre o colchão Fotomag Nós companheiros de todos os dias, né? Todos os dias nós pedimos socorro ao colchão, né? Sim Já que pedimos socorro ao colchão Por que não um produto com muita qualidade como é o Fotomag? É um produto com grandes benefícios para a nossa saúde As pessoas precisam acordar com disposição, com prazer no dia E o Fotomag garante isso às pessoas Porque ele tem densidade progressiva Que distribui o peso do corpo, aliando a coluna Corrigindo vista, má postura Trazendo-se de grandes benefícios para a questão da coluna Quantas pessoas sofrem com problemas lombares, né? Perfeito E o colchão Fotomag, além de melhorar a circulação E tirar as dores musculares Ele é um produto que ajuda no processo químico do nosso organismo Ajuda a inspirar as impurezas do organismo, as toxinas E para conhecer o produto é muito fácil A Fotomag não trabalha com revenda nem em loja É direto para o consumidor É economia na certa Nós estamos falando do mínimo de 60% mais barato que preço de mercado Perfeito E quantos anos já no mercado a Fotomag? Há 28 anos, levando qualidade de vida às pessoas Condição especial, preço baixíssimo, parcelamento Todas as facilidades Seja visto a prazo, o nosso cliente vai pagar muito barato Basta dar um toquinho na central, marca a visitinha, vai conhecer o produto Nosso consultor de venda vai até o nosso cliente É tão bacana que a Fotomag Que até a Sofia quer fazer uma propaganda Quer falar o telefone É, a Sofia, vai dar o telefone pra nós, Sofia? Sim Qual que é o telefone? E você quer dormir bem e ir para a Fotomag 0800-762-2000 O melhor coxinha no Brasil E olha, criança não mente, viu? Criança não mente, não é isso? É, já tô preparando ela pra mais pra frente fazer o mexer com você Pois é, é, então Ela vai vir, você já é a futura garota propaganda da Fotomag E lembrando você, gente, que o colchão não é um luxo, não Você pensa que o colchão é realmente o móvel mais importante da sua casa Vamos repetir o telefone 0800-762-2000 Dá um toquinho, a gente retorna a ligação passando mais informação É a certeza que você vai ter o melhor na sua casa Quem dorme bem tem o dia melhor Pensou em colchão, pensou em Fotomag Chácara Sorriso Fica localizada a poucos minutos de São Paulo A 65 quilômetros de São Paulo No quilômetro 43 da rodovia Fernão Dias Local aconchegante onde você poderá descansar e relaxar com total privacidade e conforto Chácara Sorriso Acesse agora o nosso site www.chacarasorriso.com.br Ela é uma estrela radiante Que faz a noite ficar bela Brilha feito um diamante Quando ela pintar na tela Gente, nós vamos receber É a primeira vez que ele vem ao nosso programa E eu quero que vocês recebam com muito carinho Tem um monte de CD pra dar pra vocês Vamos receber Franco Nunes O bicho pegou A casa caiu Eu fui pra cantar e a mulher me seguiu O bicho pegou A casa caiu Fui encontrar outra mulher que escorreu Encontro uma casa Eu não vinha esperando O uísque gelado Eu bebendo e dançando Muito apaixonado Abraçando e beijando Quando olhei pro lado A mulher me filmou O bicho pegou A casa caiu Eu fui pra cantar e a mulher me seguiu O bicho pegou A casa caiu Fui encontrar outra mulher que escorreu Pra dormir lá em casa Eu preciso implorar Ela dorme na cama Eu dormo no sofá Telefone de casa Eu não posso usar Tem direito a banho Eu preciso do jantar O bicho pegou A casa caiu Eu fui pra cantar e a mulher me seguiu O bicho pegou A casa caiu Fui encontrar outra mulher que escorreu Perdi a esposa O abrigo da cama Por uma novinha Medida da cama Hoje eu descobri Que ela me engana Eu vi na esquina Marcando o programa O bicho pegou A casa caiu Eu fui pra cantar e a mulher me seguiu O bicho pegou A casa caiu Fui encontrar outra mulher que escorreu O bicho pegou O bicho pegou A casa caiu Eu fui pra cantar e a mulher me seguiu O bicho pegou A casa caiu Fui encontrar outra mulher que escorreu Encontro uma casa Novinha esperando O uísque gelado Eu bebe ele dançando Muito apaixonado Abraçando e beijando Quando olhei pro lado A mulher me filmou O bicho pegou A casa caiu Eu fui pra cantar e a mulher me seguiu O bicho pegou A casa caiu Fui encontrar outra mulher que escorreu Pra dormir aí em casa Eu preciso implorar Ela dorme na cama Eu dormo no sofá Telefone de casa Eu não posso usar Tem direito a banho Eu estudo no jantar O bicho pegou A casa caiu Eu fui pra cantar e a mulher me seguiu O bicho pegou A casa caiu Fui encontrar outra mulher que escorreu Perdi a esposa Ao abrigo da cama Por uma novinha medida da cama Hoje eu descobri Que ela me engana Eu fui na esquina Marcando o programa O bicho pegou A casa caiu Eu fui pra cantar e a mulher me seguiu O bicho pegou A casa caiu Fui encontrar outra mulher que escorreu Franco Nunes Moço, eu fui ali Todo mundo com seu CD Eu não fiquei nem com um na mão Pra poder mostrar Fala pra gente um pouquinho Do seu trabalho Fala Esse trabalho eu fiz Inclusive com o Nelivan Silva De CD É o segundo CD Certo Eu já havia gravado antes O vinil Tem três vinils gravados Só que antes Eu tive que dar uma pausa De vir à família Ciúme da esposa Ah A esposa é muito ciumenta mesmo Então ela fez Mas o marido também é ciumenta Não é só esposa não Não tem muito ciumenta Meu ciúme é bem pouco Tem marido que é ciumento também Mas legal E então já é o segundo trabalho seu A gente tá trabalhando Tá indo muito bem Gravei com o Nelivan Silva Esse CD Ah, mas Nelivan é tudo de bom, né? Nelivan é um profissional fantástico Canta mais um sucesso pra nós? Tá bom Você canta? Canta agora Vamos lá, gente Aplaudir Franco Eu vou cantar uma agora Nunes Vou cantar uma música agora É da cunhada, né? Da cunhada? É E o cunhado de olho nela, né? Peraí Vamos entender essa história aí É a cunhada de olho no cunhado Ou vice-versa? Ah, eu acho que ela Ela dá mole pra ele, né? Ah, ela dá mole pra ele Ela dá mole pra ele E ele não resiste, né? Oh, meu Deus Então vamos ver isso aí Franco Nunes Quem tem cunhada boa Faz dieta sem querer Tem a comida que gosta Olha e não pode comer Quem tem cunhada boa Faz dieta sem querer Tem a comida que gosta Olha e não pode comer Tem cunhada que provoca Pra ver o cara sofrer Bota um fio de tal Uma sainha gordê Se abaixa de qualquer jeito Deixa tudo aparecer O cara fica doidão A porta sem perceber Quem tem cunhada boa Faz dieta sem querer Tem a comida que gosta Olha e não pode comer Quem tem cunhada boa Faz dieta sem querer Tem a comida que gosta Olha e não pode comer Eu não quero me casar Só quero ter namorada Com a minha liberdade Não sou proibido a nada Eu não quero me casar Só quero ter namorada Se não dá certo com ela Eu solto e pego a cunhada Quem tem cunhada boa Faz dieta sem querer Tem a comida que gosta Olha e não pode comer Quem tem cunhada boa Faz dieta sem querer Tem a comida que gosta Olha e não pode comer Cresce o olho na panqueca Mas é prato proibido Pode até ser indigesto Tenta comer escondido Cresce o olho na panqueca Mas é prato proibido Pode até ser indigesto Tenta comer escondido Cresce o olho na panqueca Não é brincadeirinha Primeiro eu quero que você deixe o telefone de contato pra show É quem quiser levar o seu show Tem que fazer contato com quem Liga pra onde É 011-4488-3115 E temos também o 99319-3012 Fala com a Patrícia que é a minha assessora Sim Ou pode falar comigo mesmo Legal Então leva esse show E eu quero aproveitar Convidar a Ilka Pra entregar pra você O nosso troféu do programa Cidinha Veiga 2017 Destaque Que você venha mais outras vezes E que tenha muito e muito sucesso Tá bom querido Vamos posar pra foto Todo mundo bonitinho Maravilha Obrigado de coração Vamos aplaudir Franco Nunes E nós vamos para um rápido apoio cultural E eu volto Já já Ela tem o dom Ela tem o dom Ela é verdadeira Ela é verdadeira Ela é verdadeira Quem representa Representa a mulher brasileira Uma empresa que preza pela qualidade e bom funcionamento de seu veículo Lhe oferece qualidade MJ Lubrificantes Super troca de óleo e filtros Rua Bezerra de Menezes 475A Bairro Tranquilidade Em Guarulhos Fone 2414-1104-2414-3133 Site www.mjlubrificantes.com.br Ela é uma estrela radiante Que faz a noite ficar bela Brilha feito um diamante Quando ela pintar na tela E agora ó Você de casa Vai acompanhar o nosso repórter de externa O Marcelo Franco Marcelo Franco Por aí Vamos conferir gente Beleza Cidinha Veiga Eu por aqui mais uma vez Olha Dá uma olhada No look do Negrão Eu adoro essa tatuagem Muita gente já falou que eu fico bem de tatuagem pra lana assim Não sei porque que falam nisso Não entendi até Agora estou tentando computar essa brincadeira Mas Vambora né Tá dando certo Mas é assim Cidinha Eu estou aqui mais uma vez Lá no estante da pralana Carreta da pralana Hoje é sabadão Último dia de festa Porque amanhã São poucas as pessoas que vem curtir o final do rodeio E eu Não podia sair daqui Sem pelo menos conversar Ou mostrar para vocês Essa pessoa maravilhosa Eu gostaria que ele se apresentasse a vocês Porque Eu considero ele mais que irmão Mais que tudo Porque não é de hoje Que a gente conversa Que a gente brinca Que a gente anda junto Que a gente já cansou de mexer panela Ela rascou a panela lá no sítio E Então Se apresenta com o nosso público Por favor Cidinha veiga Pra viver e conhecer Me falar com você É Uma satisfação Pra gente Pra nós da pralana Ficar aqui recebendo o Marcelo Franco Né Parceiro A parceira da pralana Ajuda A fortalecer a nossa marcha Em todos os eventos Aí pelo Brasil Eu sou o Dorizete da pralana Né Então A gente está em Estamos em vários eventos E o Marcelo Também é o nosso Companheiro Nessa empreitada Né De divulgar A marca pralana Levar a qualidade Dos produtos Da pralana Pra todo esse mercado Caldo Ele falou E graças a Deus Junto com a Conte Conte Luke Meu amigo Billy Que está segurando essa câmera aí Mas estamos aqui né Dona Sim Isso Aqui da minha coluna E Trazendo pelo barretão Lançando a revista Mostrando pro povo Todo mundo Nosso pedaço Temos história de superação Já se emocionamos muito A revista está aqui O Tony recebeu E pediu a dele Pra guardar Com carinho Do lado do Tony Nós temos mais um Esse menino Vou falar um negócio pra vocês Que tem três filhos Meus filhos Eu considero os filhos mais lindos do mundo Mas quando eu conheci esse menino O sorriso desse menino me cativou De um jeito Que eu considero ele como meu filho Eu queria que você se apresentasse também Meu nome é Luiz Felipe Eu sou parceiro da Pralana Há cinco anos Hoje eu sou representante da Pralana E vem acompanhando os trabalhos aí O nosso amigo aí Que tá né Há muitos anos na estrada aí Divulgando a nossa marca E trabalhando com tudo o nosso Entendeu? Fala mais gostoso que eu Mais bonito Cidinha por favor Esquece lá A porta pra cá Gente Vamos fazer assim Só tenho a agradecer A Pai do Céu Obrigado Minha Senhora Aparecida Por ter me dado a oportunidade De estar no Barreão 2017 Por conhecer e estar ao lado De belos e grandes amigos Como eu tenho dentro da Pralana Obrigado São Paulo Minas Todos vocês Estão nos assistindo Eu só tenho a agradecer E pedir Que Deus Ilumine e abençoe A cada um de nós Até mais Marcelo Franco por aí Junto com a Pralana Sempre Não tiro esse chapéu da minha cabeça Nunca Eles podem me tirar da vida deles Mas se eu não tiro esse chapéu da minha cabeça Eu não tiro nunca Já já eu volto Você conferiu essa matéria maravilhosa Com o nosso repórter de externa Marcelo Franco No próximo programa tem muito mais com Marcelo Franco por aí Ó Nós vamos receber essa gata Ela tem vindo esse ano ao nosso programa Com sucesso absoluto Hoje não poderia deixar de estar aqui recebendo Também o troféu Destaque 2017 Quero que vocês recebam com carinho Cisaragão Vamos lá Vamos lá Go Colorei um sonho Onde ele fiz um mundo Meu paraíso Alegrei meu sorriso Abri um dia de sol Ensinei canções de amor Pra o roxinó Me transformei em primavera Flor e os campos Subi a colina Subi a colina E no crepuscular Escrevi poesias Para o vento recitar Um sonho lindo Eu colorei Pra esperar um grande amor Quem eu ainda nem conheço Mas sei Em qualquer dia Vai chegar E neste sonho de amor Comigo vai estar Sucesso Sucesso Cisaragão E um fã clube presente Iluminei meu olhar Descobri as estrelas Fiz o luar Perfumei Perfumei o meu corpo Perfumei o meu corpo Me vesti de sereia E no mar Eu fui cantar Um sonho lindo Um sonho lindo Eu colorei Pra esperar um grande amor Que eu ainda nem conheço Mas sei Em qualquer dia Vai chegar E neste sonho de amor Comigo vai estar Comigo vai estar E neste sonho de amor Comigo vai estar Ah, que peninha! Acabou mais um programa Cidinha Vem Convidados Mas nós prometemos estar com você aqui A semana que vem Juntinho Você tem um encontro comigo Beijo, beijo e tchau, tchau! Ela é uma estrela radiante Que faz a noite ficar bela Brilha feito um diamante Quando ela pintar na tela Ela é linda, ela é fantástica Ela é doce, ela é meiga Ela é amiga, ela é simpática Seu nome é Cidinha Veiga São três dias da semana Que o povo vão ficar ligado Na TV para assistir Cidinha Veiga E seus convidados Ela tem o dom Ela tem o dom Não te apresentar Ela não é liga Está no ar Está no ar O programa Cidinha Veiga Ela tem o dom Ela tem o dom Ela é verdadeira Ela é verdadeira Ela representa Ela representa Ela representa a mulher brasileira Ela representa a mulher brasileira